Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar a rotina matinal da Sofia em dias de frio. Então vamos começar! Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar a rotina matinal da Sofia. Ele é um... é um... é um navio pilata? É isso? É um navio pilata? Uau, você tá brincando de pilata? Por que não me chamou? Não ficha polícia, quer brigar comigo? Não brigar, tem coisas por nós. Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui. Malu e no vídeo de hoje. Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui. Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui.